Eu creio que você concordará comigo na frase que eu vou dizer que diz que a vida é feita de momentos, não é? Em todas as circunstâncias, em todas as ações da nossa vida, nós estamos envolvidos com algum momento. Mas eu queria perguntar a você qual é o melhor momento. Se eu te fizesse essa pergunta hoje, qual o melhor momento? Talvez você vai parar e já está pensando aí, depende para quê, não é? Mas você já pode estar pensando, não é? Depende para quê, não é? Se a gente parar para pensar qual o melhor momento para morrer, é depois, amanhã, não é? Qual o melhor momento para receber a sogra, depende do relacionamento, pode ser hoje ou pode ser amanhã também, não é? Qual o melhor momento vai sempre trazer a gente uma reflexão? E eu queria que você começasse pensando nisso, não é? Porque todos nós estamos à espera do melhor momento. Seja para arrumar alguma coisa, seja para falar com alguém, seja para tomar uma decisão, todos nós estamos sempre aguardando o melhor momento. E tem uma história na Bíblia que eu acho muito legal, eu gosto muito dela, porque eu viajo nela, tá? Eu não sou... Mas eu gosto de viajar, de entrar nos personagens e ver aquilo que o texto está falando, né? E no livro de Êxodo, capítulo 8, você pode abrir só como referência, eu não vou pregar nele, Mas em Êxodo, capítulo 8, fala, quando Deus chama Moisés e manda Moisés ir até Faraó novamente e dizer a Faraó que se ele não liberasse o seu povo, se ele não deixasse o seu povo ir adorá-lo no deserto, ele enviaria sobre o Egito uma praga de rãs. Uma praga de rãs. Moisés foi, conversou com o Faraó e Faraó nada. Não atendeu. E aí Deus então mandou que Arão fosse até o rio Nilo e com a sua vara tocasse o rio Nilo e quando ele fez isso, foi rã para tudo quanto é lado. Vocês imaginam isso? Já pensaram aquele sapinho bonitinho, aquele bichinho bonitinho, né? Que muita gente quer passar quilômetros de distância. E também naquele tempo muita gente poderia ter receio, nojo deles, mas eles estavam, como diz o texto, eles estavam dentro das casas, eles estavam pulando dentro dos fornos, eles estavam no banheiro, eles estavam na sala, eles estavam na rua, eles estavam em todos os lugares que você pudesse ir ou que você pudesse imaginar. Imagina o transtorno, imagina a inquietação que existe no coração das pessoas, né? Se a gente vê ali uns cinco ou seis, a gente já fica preocupado. Imagina a nossa casa tomada de rã. Imagina você dormindo, tentando dormir à noite, e quando você está quase cochilando, ela pula na tua cara. Depois vem outra e pula também. E vai assim, dias após dias. E aí então o faraó, cansado de tudo aquilo, chama Moisés à sua presença, né? Moisés então, a partir do versículo 10, a partir do versículo 8, diz Que então o faraó convidou Moisés e Arão, e disse Supliquem ao Deus de vocês, ao Senhor, que afaste as rãs de mim e do meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo. E então o faraó e sua casa ficarão livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo. E o faraó responde, que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Queridos, eu fico pensando aqui, que se eu fosse o faraó e a Hélida fosse a esposa do faraó, eu provavelmente chegaria contando para ela, todo bobo, né? Olha, resolvi o problema, tá? Resolvi, já chamei Moisés, mandei Moisés vir aqui, conversei com ele, disse para ele orar, para ele pedir, né? Para orar a Deus e pedir a Deus que retire as rãs do meio do nosso povo. Todo cheio. Crente que resolvi uma situação, né? E minha esposa, como é muito sábia, ela poderia olhar para mim e dizer, você é cabeçudo mesmo, né? Por que demorou tanto? Quando é que vai acontecer? Não, eu pedi para ele orar e ele me perguntou quando ele queria que, quando eu queria que ele fizesse isso, eu disse, amanhã. Certamente ela ia olhar para a minha cara e falar, você está maluco? Você é doido? A gente ainda vai ficar mais um dia, mais uma noite, mais não sei quantas horas, mais uma madrugada, cheio de rãs, e você podia ter pedido a ele para orar agora? Se você pedisse para ele orar agora, ele teria resolvido o problema? Agora, e nós não estaríamos dormindo com as rãs por mais uma noite. Sabe aquele olhar de quando você fala alguma coisa, crente que está abafando e a tua esposa só te olha assim e diz, e depois ela te dá uma resposta, que você para para pensar, por que eu não fiz isso? Eu imagino que o farol dormiu naquela noite com a cabeça quente, porque se a esposa dele fez isso, ele deve ter ficado muito chateado. Mas por que eu estou contando isso? Por que eu estou trabalhando essa ideia? Porque assim como o farol, você e eu muitas vezes, estamos deixando para resolver amanhã, problemas que poderiam ser resolvidos hoje. problemas e dificuldades, ansiedades e medos que nós poderíamos colocar, somente colocar diante do Senhor. E o Senhor com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus Emmanuel, estando conosco, ele estaria ali disposto a nos ajudar, a nos apoiar, a se não resolver o problema, nos dar o suporte, para que nós possamos passar pelos problemas. A língua portuguesa tem uma palavra para essa ação, de deixar para amanhã. E ela se chama procrastinação. Nós somos procrastinadores por natureza. Nós somos pessoas que, muitas vezes, estamos olhando situações, estamos pensando em muitas possibilidades, e nos distraímos em pedir a Deus aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas nos distraímos, muitas vezes, não porque nós não confiamos em Deus, mas porque circunstâncias e situações nos afastam dEle. Sentimentos, mentiras que nos são contadas, que são plantadas pelo inimigo das nossas vidas, frutificam, germinam, frutificam, crescem dentro de nós, e nos impedem, muitas vezes, de chegarmos à presença de Deus, e orarmos a Ele, e pedirmos, Senhor, me ajude neste momento. E é a partir, então, desta introdução, desse delimitar de texto e de situações, que eu gostaria, agora, sim, de ler com você o texto que nós vamos refletir, que se encontra em Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Antes de ler, eu gostaria ainda de compartilhar que, durante essa semana, se eu não me engano, na semana passada, eu compartilhei no meu stories do Instagram, um texto, né, que dizia sobre isso, sobre procrastinar. Eu não vou lembrar bem a frase que era, mas tinha esse sentido e tinha essa direção, né, de apresentar os nossos pecados a Deus de hoje, e não deixarmos para amanhã. E eu me lembrei de Hebreus, capítulo 4, aonde o autor de Hebreus nos convida a isso, e nós vamos ler e vamos passear nesse texto um pouco, e também no livro de Hebreus, para que nós possamos tirar algumas verdades e algumas aplicações, e fazermos aqui a nossa vida nessa noite. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemos-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, e encontraremos graça para nos ajudar, quando for preciso. Assim, encontraremos misericórdia, e acharemos graça para nos ajudar, quando for preciso. Talvez a sua Bíblia esteja com a tradução, para nos ajudar em tempo oportuno. Qual é o melhor momento? Qual é o tempo mais oportuno que você e eu temos para entrarmos na presença do Senhor, a convite, como faz aqui, o autor do livro de Hebreus? Eu creio que você já está refletindo sobre isso. E quero orar com você para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e aplicar essa palavra ainda hoje em nosso coração. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, a Deus, como adoradores, como aqueles que querem ouvir a tua voz, aqueles que querem, a Deus, receber do Senhor a porção de alimento espiritual, ó Deus, para revigorar a nossa alma, revigorar o nosso ser, para restaurar, ó Deus, a nossa comunhão contigo, para fortalecer, ó Deus, ou trazer à memória dentro de nós, as tuas verdades, as tuas promessas, as tuas palavras, ó Deus, que nos orientam, que nos fortalecem, que nos encorajam a enfrentar toda e qualquer situação. Pai Santo, nós não estamos aqui, ó Deus, somente para passar o nosso tempo, mas nós estamos aqui, ó Deus, para pedir que o Senhor transforme a cada um de nós, que o Senhor toque em cada um de nós, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não sermos apenas ouvintes, mas a sermos praticantes da tua palavra, a sermos, ó Deus, homens e mulheres, que buscam viver e desejam viver, um relacionamento real, sincero contigo. Ó Pai, mais uma vez, eu me coloco em tuas mãos, e peço, ó Deus, que tu não olhes para as minhas imperfeições, para as minhas incapacidades, mas que com graça e misericórdia, com amor, o Senhor use a minha vida, como instrumento do Senhor, para edificação, ó Deus, de cada um que está aqui nesta noite. Aqueles que ainda acessarão essa pensagem, também sejam alcançadas, ó Deus, aqueles que estão em casa, sejam tocados também pelo teu Espírito. Assim, Pai, nós te pedimos, assim nós oramos, assim nós desejamos, e o fazemos, Pai, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. E amém. Eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso perguntar, vocês estão me ouvindo bem? É porque o retorno aqui atrás, para mim, está meio baixo, então eu não sei se está baixo ou não, está legal? Está ouvindo? Então, tudo bem. Obrigado, desculpem. Mas vamos lá. A Carta de Hebreus é uma carta muito interessante. A Carta de Hebreus é uma carta que não é um evangelho propriamente dito, ela não é uma carta que se usa, geralmente, para promover um evento de evangelização, ela não é uma carta direcionada a uma igreja, ela é uma carta que faz parte daquelas chamadas cartas gerais. O autor, quando escreve, ele coloca aos hebreus. Mas há uma diferença, que é algo que eu gostaria que você pudesse entender, que eu gostaria que você pudesse absorver. Aos hebreus convertidos a Jesus, em primeiro lugar. não quer dizer que pelo poder e pela autoridade que a palavra de Deus tenha, ela não possa ter agido na vida de pessoas que não eram cristãs. Mas a intenção era fortalecer cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, que estavam passando por severas dificuldades, que estavam vivendo problemas na área financeira, na área familiar, estavam vivendo problemas na área social, estavam vivendo sobre a perseguição de Nero, durante quatro, cinco anos seguidos. E tudo isso, ao mesmo tempo, fazia com que muitos deles, pudessem desanimar, e até mesmo desistir da própria fé em Jesus Cristo. E o autor, então, quando ele escreve a carta de hebreus, ele escreve numa tentativa, ou num objetivo, assim melhor dizendo, ele escreve no objetivo de reconectar aqueles cristãos, as verdades que lhe haviam crido em algum momento da sua vida. Ele queria que eles pudessem se reconectar com aquele momento da sua conversão a Jesus Cristo, com aquele momento da sua fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele desejava que aquelas pessoas não ficassem apenas olhando para o passado e pensando em como elas eram felizes antes do cristianismo. Mas ele estava aqui também escrevendo nessa carta como elas seriam felizes se suportassem as tribulações ainda neste tempo, porque para elas haveria um descanso eterno. E o autor, então, escreve essa carta que para mim, para mim, na semana passada, ela serviu como uma carta também de reconexão com muitos valores e muitos princípios. E muitas características do caráter de Jesus na minha vida. E depois de me postar aquele rios e de lembrar das... rios não, daqueles stories e de lembrar da palavra de Deus, eu li o texto todo de Hebreus. E o texto de Hebreus começa no capítulo 1, nos trazendo algumas verdades, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos traz algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com você, dizendo que uma das mentiras que o inimigo vai colocar na minha vida e na sua vida, quando nós estivermos em perseguição, quando nós estivermos passando por dificuldades, ou seja, financeiro, ou seja, de saúde, ou seja, no trabalho, ou seja, em qualquer área da nossa vida, o inimigo vai te dizer o seguinte, você está sozinho. Ninguém se importa com você. E muitas vezes, eu já disse isso aqui, volto a repetir, muitas vezes, quando nós estamos, mesmo em meio a uma multidão, podendo ter até pessoas da nossa própria família nuclear, ali conosco, muitas vezes, nós achamos e pensamos que estamos sozinhos. E eu creio que esse sentimento da solidão e da solitude no coração dos hebreus daquele tempo, aos quais as cartas são direcionadas, é direcionada, também poderiam ter o sentido e o sentimento de que estavam sozinhos. E quando nós temos esse sentimento, uma primeira impressão que nós temos é que Deus não fala mais comigo. Já passou por isso? Já sentiu isso? Nós pensamos, não, Deus não fala comigo. Eu sou irrelevante para Deus, eu não sei o que Deus está querendo, Deus está me provando, mas Ele não está falando comigo. E no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele começa a carta, o autor da carta de Hebreus começa dizendo, havendo Deus falado há muito tempo atrás, através dos profetas, através... Né? Perdão, peraí. Através dos profetas, hoje Ele nos fala por intermédio do Seu Filho Jesus. Jesus. Hoje, Ele nos fala por intermédio do Seu Filho Jesus. A partir dessa frase, nós podemos entender e nós podemos trazer a nossa vida, que Deus não está em silêncio. Que Deus não se calou ou deixou de agir, né? No nosso meio, como muitos de nós pensamos. o Salmo de número 19, também vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Isso deixou de acontecer? Não. Deus continua se manifestando. Deus continua falando. Deus ainda guardou a Sua Palavra que Ele disse que Ele falou através dos profetas. A intenção era trazer aquelas pessoas, aqueles judeus, a lembrarem das promessas que Deus havia feito a eles, ainda aos seus pais, né? Aos seus antecedentes que Deus havia feito e que ainda se cumpria naqueles dias. E uma delas, nós lemos aqui, pela ação do Espírito Santo, cadê a irmã Maria? A irmã ali, né? A pela ação do Espírito Santo que é Isaías 41. Onde Deus vai nos dizer, olha, eu estou contigo, não temas. Mas os problemas, as dificuldades, os medos, as ansiedades, as aflições do nosso coração fazem com que nós desviemos o nosso olhar das coisas simples e básicas que podem nos trazer a memória, como diz também Jeremias, aquilo que pode nos dar esperança. Queridos, a contemplação da natureza nos faz perceber que Deus está ativo dia após dia em nosso meio. A leitura da palavra de Deus nos mostra o amor e a graça de Cristo Jesus e a promessa que Ele fez a mim e a você de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Essa palavra é verdadeira, não importa a circunstância. Essa palavra não perde seu sentido, seu significado, não perde o seu valor porque ela foi dita por Jesus. e a palavra de Deus nos diz que Deus nos fala hoje por intermédio do seu filho Jesus. Ah, pastor, mas Jesus não está mais entre nós, mas o seu Espírito está em nós. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que são cristãos, que já entregaram sua vida a Jesus, que já confessaram a Jesus, somos templos do Espírito Santo, Deus habita em nós, Ele está em nós, Ele está conosco. e nós precisamos então trazer também a memória que Jesus continua falando, nós não estamos sozinhos. O texto vai nos dizer que visto portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente aquilo em que cremos. Tem duas advertências para você nesse slide aí, a primeira ouça, a segunda aprenda. É sempre bom a gente ouvir de novo, e é sempre bom a gente guardar aquilo que a gente ouviu. E aí está dizendo para você, ouça, temos um grande sumo sacerdote. Isso significa que você e eu temos alguém que está atento às nossas vidas. Isso significa que nós temos alguém que está conosco, junto a nós e está cuidando de nós em todo tempo e em todo momento perante Deus. Nós temos aquela figura do sacerdote que antigamente, o pastor Jean falou muito sobre isso nas últimas mensagens. O sacerdote era encarregado de pegar as ofertas que eram dadas em sacrifício e levá-las a Deus. E havia o sumo sacerdote que pegava a oferta e entrava no santo dos santos, mas ainda ali só ele poderia estar, porque ali se fazia presente a Deus. Presta atenção comigo, o que a palavra de Deus para mim e para você está dizendo? Nós temos um grande sumo sacerdote e este sumo sacerdote Jesus, ele não deixa dúvida, ele não deixa margem para a interpretação, mas ele diz, é Jesus, ele entrou no céu. Aonde Deus habita? A gente entende que Deus habita nos céus. E Jesus, o nosso sumo sacerdote está lá, ao lado dele, intercedendo por mim, por você. só que nas suas aflições, você lembra disso? Você crê nisso, em primeiro lugar, você crê, amém? Amém, você crê, mas você se lembra disso? Presta atenção, nós temos um grande sumo sacerdote, não se esqueça disso, quando a mentira vier para te dizer que você está sozinho, lembra dessa palavra, eu tenho um sumo, um grande sumo sacerdote. Repita para você, porque isso vai te conectar a Deus, assim como fez com que aqueles, alguns ou todos, daqueles hebreus que receberam, leram essa carta, pudessem se lembrar, que Jesus adentrou aos céus, que Jesus deu a vida por eles, e hoje Jesus está perante o Pai, intercedendo por eles. E o destino que os aguarda, não é somente o sofrimento do amanhã, ou as dificuldades do mês que vem, mas o destino que o aguarda é o descanso eterno na presença de Deus, o capítulo 4 começa falando sobre isso, é a certeza de que você e eu teremos o descanso, não do trabalho físico, mas nós teremos o descanso do sofrimento, nós teremos o descanso da dor, nós teremos o descanso da desesperança, nós teremos o descanso de tantas coisas que habitam em nosso coração e nos foram prometidas porque Cristo adentrou aos céus ressuscitado e hoje Ele está lá, olhando por nós, intercedendo por nós, cuidando de nós. Então, queridos, eu tenho pensado e tenho refletido, né? E quando eu pensei nessa frase, não estamos sozinhos, né? Me veio aquela resposta interna que não foi de Deus, né? Aquela resposta humana, assim, dizendo, cara, isso está muito batido. Essa frase está muito batida, todo mundo fala sobre isso. E aí, agora sim, o Espírito Santo falou no meu coração e disse, uma mentira constante se combate com a verdade constante. conseguem entender? Satanás vai dizer para você sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas, ele vai dizer que você não presta, ele vai dizer que você está sozinho, ele vai dizer que você é a pior pessoa do mundo, mas você vai dizer para ele, eu tenho a Jesus que é meu grande sumo sacerdote. Eu tenho Jesus que é aquele que me cura, aquele que me salva, aquele que me ama. E aprenda então, a apeguemos-nos firmemente aquilo em que cremos. Se você crê que Jesus pode restaurar a sua vida, a sua casa, lhe dar um novo emprego, lhe dar uma nova possibilidade financeira, se você crê que Jesus se importa com você, apegue-se a isso meu irmão e não largue por nada. Porque quanto mais nós nos apegamos a isso, mais Deus age em nosso favor e mais o diabo vai fugir de nós. É assim que nós vencemos as nossas batalhas espirituais, apegando-nos à verdade em que nós cremos. Então aqui o autor está chamando a memória, está trazendo a lembrança dos hebreus, as promessas e as verdades da palavra de Deus. Você tem uma predileta? Me diz aí alguém, uma palavra de promessa de Deus para sua vida. Qual? Pois eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha que coisa linda meus irmãos. quando o diabo vier para você olha não tem jeito meu amigo não você vai dizer satanás Deus disse para mim que ele bem sabe os planos que ele tem para minha vida e os planos que ele tem para minha vida são planos de bem e não de mal ele disse que vai me dar um futuro e uma esperança e ainda que esse futuro não seja nessa terra eu estamos sozinhos você não está sozinho você não precisa pensar em tirar a sua vida você não precisa pensar em terminar seu casamento você não precisa pensar em abandonar a sua família você não precisa pensar em abandonar a vida porque você não está sozinho Amém? Você não está sozinho A segunda verdade então que eu encontro nessa palavra Nós não estamos desamparados Nós não estamos desamparados Versículo 15 vai nos dizer Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas Pois enfrentou as mesmas tentações que nós Mas nunca pecou Sabe aquele sentimento quando te disseram Ah vai lá conversa esse problema aí Compartilha lá com seu pastor E você pensou Ah o pastor não vai entender o que eu estou vivendo Eu te digo que você pode até estar certo Talvez ele não entenda mesmo Talvez isso já tenha acontecido com a sua esposa O seu marido E você tenha pensado que eu não posso contar Eu não posso compartilhar Porque ele não vai entender E talvez você esteja certo O que o texto nos ensina É que independente daquilo que você ou eu tenhamos feito E aqui nós estamos falando sobre erros Nós estamos falando sobre Aquilo que o autor ali na Se eu não me engano o João Vai dizer que o maior desafio do homem É a concupiscência dos olhos A concupiscência da carne E me ajuda Só esses dois Oi E a soberba Né Dos olhos Às vezes dá um branco E a gente esquece O texto nos diz Que Jesus passou pelas mesmas tentações E provações Que você e eu E a única diferença Simples Básica A diferença bem pequenininha É que ele não pecou O que torna Totalmente O que o torna Totalmente diferente de nós Mas esse que teria Toda autoridade Toda capacidade Toda potencialidade Para olhar para nós Com desprezo E olhar e dizer Vocês são pecadores E eu não Ele assumiu A minha culpa E a sua culpa Porque ele sabia Que você e eu Não teríamos condições De assumi-la Porque ele sabia Que você e eu Não teríamos condições De chegar diante de Deus E colocar isso E alcançarmos Nada Se não fosse por ele A não ser A justiça de Deus E o texto nos diz Então que ele Entende As nossas Fraquezas Meus irmãos Existe uma frase Do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho Que ele disse Numa mensagem Que marcou A minha vida E Tem marcado Assim Durante muitos E muitos anos Ele disse Que a igreja É o único Exército Que atira Nos seus próprios Soldados Eu preciso Concordar com ele Que muitas Vezes Nós estamos Fazendo isso Quando alguém Do nosso Meio cai Quando alguém Do nosso Meio erra Quando alguém Do nosso Meio Falha A primeira A primeira coisa Que nós Fazemos É julgá-lo E condená-lo Se for o pastor Então coitados É pior ainda Se for o diácono É pior ainda Se for alguém Da liderança É mais criticado ainda Sabe por quê? A soberba Do coração Sabe por quê? Porque você e eu Nos achamos capazes De julgá-los E não somos capazes De entender Que ele é humano Como nós E que estamos sujeitos Sujeitos como ele As mesmos pecados E as mesmas provações E as mesmas quedas Mas como tem sido dito Aí muito Durante a A campanha política Foi dito Muitas vezes A gente está dizendo Olha pra ele Pra que ninguém Olhe pra nós Faça Né? O que você diz Mas não faça O que eu faço Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Nesse sentido Ou também Acuse-o Daquilo que você faz Na verdade Era essa frase Que eu queria encontrar Acuse-o Daquilo que você faz E muitas vezes Nós estamos Assim Vivendo um sentimento De desamparo De olhar Para as circunstâncias E conviver Com pecados E com sentimentos Pós-pecados Aonde nós Não Não podemos Compartilhar Porque estamos Desamparados Porque se nós Confessarmos Para fulano Ele vai Confessar Para o pastor Ele vai Falar para o pastor Eu vou ser excluído Porque se eu Fizer para mim Falar para minha esposa Ela vai agora Me fiscalizar De todas as formas De todas as maneiras Ou para o meu marido Da mesma forma Ou para o meu filho Ele não está pronto E realmente Algumas coisas Precisamos Ser cuidadosos Mas precisamos Entender Que não estamos Desamparados Porque o Senhor Jesus Entende as nossas Fraquezas Ele conhece A nossa natureza Ele sabe Como nós somos Porque foi Ele mesmo Quem nos formou E isso quer dizer Então Eu posso pecar A vontade Eu posso então Fazer tudo Que eu quero Porque Jesus Conhece Sabe que eu sou Fraco Sabe que eu sou Sem vergonha Sabe que eu sou Frio Para muitas coisas Não queridos Isso não quer dizer Que você possa Continuar pecando Porque as palavras De Jesus Nos ensinam Que nós devemos Ser uma nova criatura Ter um novo comportamento Uma nova postura Mas se por acaso Nessa nova vida Nessa novidade de vida De alegria De paz Nessa novidade de vida De 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 Honestidade De busca Pela santidade Nós viemos A cair Não significa Que seja o fim Por quê? Porque Ele vai Nos acolher Ele vai nos abraçar Ele vai nos perdoar Ele vai nos trazer Junto a Ele Porque Ele nos ama Ele cuida de nós Então eu peço O slide Para que nós possamos Aprender também Duas advertências Nesse texto A primeira é Ouça Ele nunca Pecou Ouça isso Jesus nunca pecou Isso é verdade Isso é fato É algo que a gente Precisa Sempre lembrar Mas aprenda Ele entende As nossas fraquezas Ele entende Ele entende E assim como Ele entende Então que Muitos daqueles Hebreus Que estavam Desanimando Né Se chegassem a Ele E abrissem o coração E falassem com Ele Ele os revigoraria Assim também Ele faz Conosco Nos dias de hoje Assim também Ele está pronto De pratos abertos Para nos Acolher Nos trazer Para perto Mas para dizer Você precisa Mudar de vida Você precisa Mudar de atitudes Você precisa Mudar os seus comportamentos Então queridos Se você está achando Que ninguém te entende Que você não tem Ninguém nesse mundo Eu quero te dizer o seguinte Em primeiro lugar Você não está sozinho Em segundo lugar Você não está desamparado O Senhor Jesus Está ao seu lado Ele está próximo a você Ele será o seu suporte No tempo da sua restauração No tempo da sua renovação Em terceiro lugar e último Eu aprendo aqui na palavra de Deus Que nós não seremos ignorados Nós não seremos ignorados Porque muitas vezes também O inimigo vai dizer assim Ninguém quer saber de você Ninguém está preocupado com você Nem seu pai Nem sua mãe Ninguém Você não é ninguém Isso também não é uma verdade Porque a palavra de Deus Porque a palavra de Deus diz Que nós não seremos ignorados Versículo 16 diz Assim Ou seja Depois de tudo isso Depois de relembrar Que Jesus Continua falando Nos dias de hoje De que Jesus É superior aos anjos De que Jesus É superior Ao sacerdote Arão De que Jesus É aquele que irá levar Ao descanso eterno Ele vai dizer o seguinte Então Visto que nós vimos Tudo isso Aproximemos-nos com toda Confiança do trono da graça Onde receberemos misericórdia E encontraremos graça Para nos ajudar No tempo Que for preciso No momento Em que for preciso Mas na tradução Um pouco mais antiga No momento oportuno Quando é que eu preciso Da presença de Deus Da restauração de Deus Do amor de Deus Da graça de Deus Da misericórdia de Deus A pergunta não é essa A pergunta é Quando é que eu não preciso Talvez assim Fique mais claro E mais Inteligível Para nós Mas queridos Aqui vai dizer Então Aproximemos-nos Confiadamente Diante do trono da graça O que ele está dizendo Olha Vocês hebreus Que estão passando Pela perseguição Que estão passando Pelos problemas Que estão com dificuldades Que estão desanimando Na sua fé Vocês podem chegar Com confiança Ao trono da graça Vocês podem chegar Aonde Jesus está Neste momento Vocês podem abrir O seu coração Para ele Vocês podem abrir O coração Para o rei dos reis O senhor dos senhores Ele vai te ouvir Ele vai atender Ele vai Escutar a sua oração Porque você é importante Para ele Ele não vai Te ignorar Se você sair daqui Hoje E amanhã Pela manhã Amanhã não é feriado Não é não Amanhã pela manhã Você for à prefeitura E disser lá Para a secretária Do prefeito Olha Eu quero falar Com o prefeito E ela vai perguntar Quem é você Se for eu No caso Eu vou dizer Eu sou Daniel Daniel Da onde Não Daniel Daniel No máximo Eu vou dizer Que eu sou pastor Sou pastor Daniel Espera aí Que eu vou ver Se tem vaga Algum dia Em algum momento Em algum instante Para que ele possa te atender Enquanto eu estiver ali Aguardando Eu vou ver várias pessoas De posição diferentes Que chegaram De uma posição social Diferente Que chegaram Depois de mim E vão entrar E vão conversar Com o prefeito E vão embora E vão entrar E vão Outra vai entrar Outra vai entrar E talvez eu fique ali Por muito tempo Porque na visão humana Muitas vezes Nós estamos valorizando Aqueles que nós Achamos que são Importantes Mas no trono da graça Não tem hierarquia Não tem importância Não tem nada Qualquer um pode Chegar diante dele Qualquer coração Arrependido Pode chegar diante dele E ali colocar Com confiança O seu coração Abrindo a Deus As suas dificuldades Confessando a Jesus Os seus pecados Confessando a Jesus As suas falhas As suas transgressões Os seus desvios De caráter Pedindo a Jesus Que restaure Pedindo a Jesus Que o ajude Pedindo a Jesus Que o fortaleça E uma coisa E uma coisa que nós Não podemos negar É que sendo você Um cristão Ou sendo você Ainda ou não cristão A palavra de Deus Nos diz Que todos nós Nos apresentaremos Um dia Diante do trono E esse trono Que antes de Jesus Seria o trono De justiça O trono Onde a justiça De Deus Seria derramada Sobre a vida Do homem Como Jesus Se torna O trono Da graça E ao invés De recebermos O castigo Por aquilo Que nós merecíamos Nós estamos recebendo A graça E o favor De Deus Mesmo Sem nós merecermos Conseguiram entender A analogia Aqui O que eu quero dizer Para vocês Queridos É que Diante do trono De Deus Existem Dois Duas sentenças Condenado E absolvido E só será Absolvido Aquele que tiver Verdadeiramente Confiado em Jesus Como Senhor e Salvador Das suas vidas Aquele que tiver Vivido com ele Uma vida de Lutas Nas suas Limitações Humanas Mas uma vida De sinceridade Na expressão Do seu coração Queridos Quando eu penso Nessa questão Eu acho isso Tão lindo Que eu me lembro De Davi Porque muitas Pessoas falam De Davi Falam de Davi Lembram do pecado De Davi E realmente Ele pecou E fez algo horrível Algo detestável Aos olhos humanos Ele adulterou Com uma mulher Casada Depois ele Para resolver O seu problema Mandou O marido Dessa mulher Engravidou Essa mulher Primeiro Depois ele Mandou o marido Para que ele Não descobrisse Na frente Da batalha E ele era Um soldado Que vinha Por trás Porque ele Era um soldado Excelente Era um grande Soldado E todos Aqueles que Estavam próximos De Davi Sabiam O motivo Pelo qual Ele tinha Colocado Do Urias Na frente Da batalha Porque ele Queria Que ele Morresse E assim O seu pecado Ficaria Oculto E assim O seu pecado Ficaria Escondido E durante Algum tempo Ele teve Que conviver E ele Conviveu Com essa Situação Alguns Estudiosos Dizem Que como Quem Comete Um pecado E não tem Problema Já passou O homem Já morreu Já enterraram Agora Já está grávida Casei com ela Está tudo Resolvido Mas não Queridos Quando nós Estamos fora Da presença De Deus Quando nós Estamos em Pecados Que nós Não confessamos A Deus Davi mesmo Diz no salmo De número 51 Os meus Ossos Adoeceram Os meus Ossos Adoeceram Davi Só confessou O seu pecado Quando ele Foi Confrontado Pelo Profeta Natan E Confrontado Por Natan Então ele Confessou Seus Pecados Deus Perdoou Seus Pecados Continuou A sua História E ainda O registrou No seu Livro E na sua Palavra Como um Homem Segundo O seu Coração Isso é Graça E Sua Misericórdia E Dizem Aí Os Teólogos E eu Concordo Com essa Definição De que misericórdia Entendemos misericórdia Misericórdia É quando Deus Não nos dá Aquilo que nós Merecemos Ou seja Eu chego diante do trono Da justiça E por misericórdia Deus não me condena Deus não me Castiga Deus não me Abandona No inferno E graça E graça É quando Deus nos dá Aquilo que nós Não Merecemos Consegue entender? Aquilo que nós Não merecemos É a graça Porque eu merecia Ir para o inferno Eu merecia Mas a graça De Cristo A graça De Deus Um dia Tocou o meu coração Tocou a minha vida Tocou a minha mente Tocou os meus olhos E eu abri o meu coração E o Senhor Jesus entrou E não somente entrou Me levou ao trono da graça Onde eu retorno Todos os dias Onde eu retorno A cada oração Para confessar pecados Para pedir perdão Para pedir orientação Para ter um relacionamento Para ter um amadurecimento Na minha vida cristã E hoje eu sei Que eu não sou ignorado Nenhuma vez Em que as minhas orações São lançadas No trono da graça de Deus Mas isso não é uma verdade Para mim Porque eu sou pastor Para você também E todas as suas orações Não serão recusadas Quando de coração Você se achegar Ao trono da graça Você se achegar A presença de Deus E colocar A sua vida O seu coração O seu pensamento E o seu entendimento Em submissão A vontade de Deus Em submissão A vontade De Jesus Para você Então querido Eu quero encerrar Essa palavra Dizendo Para você Eu não sei Quais são os pecados Eu não sei Quais são as dificuldades Eu não sei Quais são os problemas Que você tem carregado Eu não sei Quais são os sentimentos Outra vez Né A prolongação Que você tem dado Ou as desculpas Que você tem arrumado Para não chegar Ao trono da graça Eu não sei Quais são Deus sabe E assim como Possivelmente A mulher de faraó O confrontou Dizendo Por que amanhã E não hoje Hoje de maneira concreta Deus está olhando Para você E dizendo Por que amanhã E não agora Por que que você Está esperando ainda O melhor momento Para poder entregar A sua vida Ao meu filho Jesus Para poder Receber as maravilhas E as misericórdias De Jesus Por que que você Ainda está lutando Contra você Contra os seus sentimentos Contra As setas Que o inimigo Tem jogado Diante do seu Na sua mente Dizendo que você Está sozinho Dizendo que você Está desamparado Dizendo que você É ignorado E talvez você Esteja esperando O melhor momento Ah não pastor Deixa eu mudar Ah não Ainda não é a hora Eu preciso melhorar Algumas coisas Eu preciso mudar Algumas coisas Eu preciso resolver Algumas coisas Mas o Espírito Santo De Deus Está aqui hoje Nessa noite Dizendo a você Que o melhor momento É agora É você se colocar Diante do Pai Abrir o coração Abrir aquilo Que está afligindo O seu coração É você entrar Com confiança Porque você crê Que o amor E a graça De Jesus São suficientes Para você É você entender E dar a ele O seu coração E dar a primeiro passo Na direção De um relacionamento Construção De um relacionamento Saudável Na construção De um relacionamento Maduro Espiritualmente O melhor momento Para buscarmos O favor De Deus É sempre O agora É sempre Este momento É sempre Hoje Talvez você Talvez você esteja Como faraó Ainda Dormindo Com as rãs Convivendo Com as rãs E as rãs Aí são sentimentos São pecados São coisas Que desagradam São coisas Que te incomodam E você está pensando Amanhã eu resolvo Amanhã eu faço Deixa para depois Domingo que vem Não gosto do pastor Daniel Pregando Prefiro o pastor Jean Então domingo que vem Eu entrego meu coração A Jesus Não faça isso Querido Não faça isso Porque a mesma palavra Sai dos céus Ao coração Do pastor Jean Sai ao coração Do pastor Daniel De qualquer outro Pastor ou Servo do Senhor Que possa Confrontar você Então nós vamos Cantar uma música Que eu gosto muito E eu creio Que você gosta também Ela fala sobre A bondade De Deus E a fidelidade De Deus E eu também gosto De dizer Quando Antes de cantar Essa Música Eu gosto De dizer que No Salmo 23 Que creio Que a maioria Que conheça Nós focamos Muito No versículo 1 Quando dizemos O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Isso é bom Não é? Mas o versículo 6 Vai nos dizer Que certamente Que a bondade E a misericórdia Do Senhor Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todo sempre Amém É uma verdade É uma verdade Na sua vida Você consegue Ver a bondade A misericórdia De Deus Você consegue Colocar Então Em resposta Ao Senhor A sua vida Nas mãos Nas mãos dele Porque se há Algo que ainda Precisa ser resolvido E foi para amanhã Deus está dizendo É hoje É aqui No trono da graça Misericórdia Misericórdia Entende Entende que o momento Chegou O momento É agora Eu convido você A vir aqui A frente Eu quero orar Com você E eu vou descer Porque eu sou o primeiro A estar aqui hoje Porque Há muitas coisas Que Deus também Precisa trabalhar Dos seus servos Porque somos humanos Então eu estou aqui Embaixo esperando você Porque eu quero orar Para que Deus Abençoe a sua vida Para que a graça Do Senhor Flua Através Dessa canção Da palavra De tudo que nós Vivemos aqui Nessa noite E o melhor momento É agora Você pode se colocar em pé Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei A bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Sei que és meu Pai Que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o tempo Com todo o tempo Que tenho Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Amo tudo a Ti, Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, exaltamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Exaltamos, ó Pai, porque fomos relembrados nesta noite, de que os céus proclamam a Tua glória e o firmamento anunciem as obras das Tuas mãos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor se revela a nós. O Senhor se revela através da natureza, o Senhor se revela através da Tua Palavra. E o Senhor se revela de maneira muito especial através do Teu Filho Jesus. Pai, nós somos gratos, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que nos permitiu, ó Deus, estarmos aqui diante do Senhor, diante do Teu Trono, Pai. Buscando, ó Deus, a Tua Graça e a Tua Misericórdia, Deus. E estamos aqui porque cremos verdadeiramente nas palavras do Teu Filho Jesus. Pai, nós queremos Te pedir, ó Deus, que estas palavras sejam o alimento e a coragem que nós precisamos para continuar a lutar as nossas lutas ainda nesta terra. Mas nunca perdendo de vista, ó Pai, o descanso eterno que nós receberemos nos céus. Ó Pai, nós gostamos daqui, mas nós amamos o céu. E queremos, ó Pai, que nada venha nos afastar, ó Deus do Senhor. Desejamos, ó Pai, que essas mentiras constantes que Satanás, ó Deus, tem semeado e lançado em nossa mente, em nosso coração, possam ser sempre combatidas pelas verdades eternas da Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito em nós, então, nos ajude, para que nós possamos, ó Deus, nos alimentar da Tua Palavra. E possamos, ó Deus, buscar uma vida de santidade para a honra e glória do Teu Santo e Bendito Nome. Mas, Pai, nós também queremos colocar aqui, ó Deus, aquilo que os meus irmãos e eu mesmo trago diante do Senhor. E pedir, ó Deus, que o Senhor tome, ó Deus, os nossos pecados. Porque sabemos, ó Deus, que perdoados eles já foram e lavados eles foram no sangue de Cristo Jesus. Mas, ó Pai, joga-os no mar do esquecimento, porque o Senhor não se lembrará mais. Mas, sela-nos para que nós mesmos, ó Pai, não fiquemos relembrando e relembrando eles a cada instante. Ajuda-nos, ó Deus, a crer que somos novas criaturas, criadas para a honra, glória e louvor do Teu Santo Nome. Liberta, ó Deus, cada coração aqui nesta noite. De tudo aquilo que lhes aprisiona, a vida de escravidão, de medo e de sofrimento. E coloca, ó Deus, o Teu Espírito, trazendo paz, alegria e esperança a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Nós oramos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho Santo amado. Amém. Amém.